Tudo que sobe e desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce e morre, tudo que vem se vai Hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz Não temos controle, o tempo é ligeiro Na estrada da vida somos passageiros Mas que Deus guarde cada estrela mais no céu As lembranças ficam, não tem como voltar Pro mesmo momento, naquele lugar Aquele sorriso jamais verá de novo Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estar pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É além da vida, não é feita por mim Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É além da vida, não é feita por mim Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime e tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Se deita no colo e ensina a amar Muito obrigada, muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida